Jair Krischke, presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Toda a documentação entregue hoje à Comissão Nacional da Verdade, certamente irá colaborar na investigação da Operação Condor, que foi criada pelo Brasil. Na verdade, não há hoje o que discutir. Seja um nome que se der busca no exterior, Condor, o que seja, mas os documentos comprovam que esta prática foi inaugurada pelo Brasil, cultivada pelo Brasil, e isto aconteceu até 1984. Nós temos dois casos em 1980, 12 de março no Galeão, temos outros dois casos em Uruguaiana, 26 de junho de 1980, e em agosto de 1984, outros dois casos também no Rio de Janeiro. Portanto, há o que investigar. Quem são as pessoas responsáveis? Isto não é difícil hoje encontrarmos a lista, quem estava onde, fazendo o quê, e responsabilizá-los. E esses sequer estão sob o manto da lei de amnistia.